E aí pessoal, seu GCR, muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como você está vendo aí, você vai aprender a como antecipar o saque do auxílio emergencial 2021 passo a passo nesse vídeo. Para você que não sabe, a Caixa divulgou a partir de hoje o depósito em conta apenas. Ou seja, quem tem conta social digital vai ser depositado no Caixa Tem e só vão poder sacar o benefício ou transferir lá para o final do mês. Então esse vídeo vai te ajudar a fazer esse procedimento praticamente de hoje para amanhã, ok? Bom, mas antes de prosseguir, se você for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de vídeo sempre que eu posso estar aqui no canal e também não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Então vamos aí ao passo a passo, ao procedimento simples, rápido e fácil. Você vai ter que baixar aí no seu dispositivo o aplicativo PicPay. Crie uma conta, tá? Inclusive tem um vídeo aí no canal que é esse que está aparecendo para você, onde você vai fazer isso passo a passo. Depois da conta criada, tudo certinho, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui na carteira, depois vai pressionar a opção aqui adicionar, adicionar dinheiro. Em seguida, vai clicar na opção boleto bancário. Depois vai selecionar o valor aí, adiciona o valor. Por exemplo, eu vou colocar aqui o valor de R$150,00, mas você pode colocar o valor de R$250,00 ou R$375,00. Fica aí o seu critério. Adicionou o valor, clique em gerar boleto, aguarde 5 minutos para pagar seu boleto. Você clica em entendi, já apareceu isso para você. Depois, você vai copiar o código do boleto. Tranquilo? Depois disso, você vai acessar aí o aplicativo do Caixa Tem, vai clicar em pagar suas contas. Vão aparecer duas opções, para você colocar o aplicativo aí para ler o código, o código do boleto, ou você digitar. Como você já copiou o código lá, não precisa você digitar, apenas você pressiona aí, e depois seleciona a opção colar. Clique no avinhãozinho. E como eu não tenho saldo, pessoal, eu não vou conseguir pagar esse boleto. Mas a galera que recebeu aí o auxílio no Caixa Tem, pessoal de janeiro, e os demais também no decorrer dos meses, no decorrer dos dias aí que chegar o período de pagamento, vai estar o saldo aí do valor correspondente à composição familiar. Como eu disse, 150, 250 ou 375. Você vai selecionar, de acordo com esse valor, que é justamente o valor que você vai adicionar o boleto lá no PicPay, entre 150 a 375, e vai fazer o procedimento de pagamento de boleto. Para quê? Porque fazendo esse procedimento, você vai transferir o valor do Caixa Tem para o PicPay. Entendido? Então, basicamente, esse é o objetivo. Depois de fazer o pagamento do boleto via Caixa Tem, esse valor vai para o PicPay, onde você vai poder sacar aí, sem problema nenhum. E essa é a próxima dica aí, é o próximo passo a passo, como sacar no Caixa Eletrônico, usando o PicPay. Diante do Caixa Eletrônico, você com internet no seu aparelho, vai pegar aí, abrir o aplicativo PicPay, vai clicar na carteira, depois vai clicar em retirar dinheiro, clique na opção saque no banco 24 horas, e aqui você vai adicionar o valor aí. Se for 150, digite 150, 250 também, ou se for valor de 375, você adiciona aí. Ok? Isso de acordo com o valor aí que você recebeu do benefício. Prontinho. Passo a passo feito aqui no seu celular. Agora no Caixa Eletrônico, você vai pressionar a opção lá, saque digital, vão aparecer duas opções. Você vai clicar em código QR, aplicativo do seu banco. Vai aparecer o QR Code, basta agora você voltar no PicPay, clicar na opçãozinha ali, para leitura de código, para escanear o código, lá no Caixa Eletrônico. Posicionei certinho no QR Code, aguarde a leitura aí do mesmo. Ali apareceu o valor de exemplo, de saque 20 reais, mas para você vai aparecer 150 a 350, de acordo com o valor que você recebeu aí do auxílio emergencial. Lembrando que o valor mínimo para saque é 20 reais. Ok? Então prontinho, o saque realizado com sucesso. Espero ter ajudado aí com esse vídeo, ensinando aí esse passo a passo. Tá, pessoal? Se você tiver dúvida, você pode voltar o vídeo aí, e assistir com mais calma, pode pausar, ou perguntar aqui na área de comentários, abaixo do vídeo. Se você for novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho, para receber as notificações de vídeo, sempre que eu postar aqui no canal. Tem um botãozinho aqui abaixo do vídeo, para você se inscrever, e também ao lado, tem um botão do like, porque isso me ajuda muito na divulgação do vídeo. Não esqueça também de compartilhar nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Se quiser me seguir, minhas redes sociais estão na descrição e fixadas no primeiro comentário, junto com o grupo do Telegram, para você não perder nadinha aqui, principalmente se o YouTube não te notificar. Todo vídeo que eu posto aqui, eu compartilho lá com a galera do Telegram. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo, então. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri